A Câmara de Passos aprovou na última segunda-feira o projeto do auxílio gás para famílias em situação de vulnerabilidade social. O benefício, no valor de R$ 130,00, será repassado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a cerca de 6 mil famílias com renda per capita inferior a R$ 210,00 e que estavam inscritas no Cade Único até 31 de julho e 31 de outubro de 2022. De acordo com informações da Prefeitura, o benefício será pago em duas parcelas. A entrega dos cheques será feita no período de 26 a 30 de setembro no mercado municipal, por ordem alfabética, de 9 às 15 horas. O investimento será de R$ 1,56 milhão e está previsto no projeto do Executivo que foi aprovado na última sessão do Legislativo. Os vereadores também aprovaram o projeto que autoriza o repasse de R$ 761.500,00 para sete entidades assistenciais. Segundo informações da Câmara, o projeto do auxílio gás é uma parceria da Prefeitura com o Legislativo, que vai arcar com 50% dos recursos. A Câmara votou a matéria em dois turnos já na segunda-feira, tendo realizado uma extraordinária logo após o término da ordinária para agilizar a tramitação do projeto, que agora vai à sanção do Executivo.